E estamos começando mais um antiácido, meu povo! Vocês que estavam aqui achando que não ia durar nem uma semana esse programa, ó! Se lascaram! Já estamos indo para a terceira semana. E agora, aqui aproveitando um pouquinho do nosso tempo, hoje eu tirei o dia para estar com um grandissíssimo amigo meu, meu gigante favorito. E só pela presença dele aqui eu já vou falar para vocês, tá? Já segue, compartilha, pega o arroba dele, nosso editor vai botar por aqui, ó! Pega o arroba dele, coloca, vai lá, cobra ele, enche o saco dele, manda vir de novo. A gente quer que vocês compartilhem, falem, enchem o saco, não tem problema nenhum, tá? Mas o negócio da nossa interação se voa até porque esse programa é feito para vocês, galera! Vocês pediram no Instagram, vocês falaram, encontravam na rua e pediram, agora aguenta! Vou dizer mais! Vou dizer uma coisa aqui que mudou minha infância e eu aposto que tem um monte de gente que não sabe. Esse programa é para você, tá? Que não sabe que o Doug e Fânia, Pátio e Maionese não tiveram um final feliz, eles não ficaram juntos. Ah, quando eu descobri isso, fiquei mal. Meu editor, solta o nosso convidado agora. E é com imenso prazer, meus amigos, que eu apresento... Não, hoje tá bravo, Marco, hoje marco... Vou dizer pra vocês, hoje tá difícil, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não, vou fazer um spoiler aqui. Manda. Até o final do episódio, tem que contar a história do Corsa. Tem que contar a história do Corsa. Não, não, eles vão patrocinar a gente, cara, isso não tá entendendo, meus amigos. Coisa linda, cara. Segue o baile. Meus amigos, ele, meu gigante favorito, Vinícius Pires. Ah, que isso, cara, vou ficar sem jeito com uma introdução dessa. Não, cara, Vinão... Seu gigante favorito, meu amor de Deus. É lógico que sempre chamei assim, vamos de pai, meu pai é bem mais legal que eu. E também é gigante, mas ele é o que começou tudo isso, cara. Ó, Vinão, obrigado por ter vindo, obrigado por topar, cara, só posso te agradecer. É um projeto que tá começando, se jogar nisso desde o momento zero, cara. Mas eu vou me estender aqui, que pouca gente sabe, cara, é realmente o que tu falou. Tenho um carinho imenso pela tua família, cara, agradecer todo mundo, agradecer por você me emprestar a eles, cara, todas as vezes que eu precisei, cara, com carinho, com cuidado. Sua mãe fazendo feijoada, cara, seu pai fazendo c... lá pra gente, rindo junto. A gente nos pagode da vida, cara, tu tem duas irmãs que são fantásticas, cara. Então, obrigado por ser generoso, assim, cara, e deixar o seu filho postiço aí na família de vocês, cara. É uma honra ter Rubens Catarina na nossa família. Nada, até parece, cara. Essa rasgação de seda aqui é toda combinada. Não, não é não, é realmente... O dia que eu virei seu amigo, eu falei, meu, não é possível que sou amigo desse cara. Eu já conhecia, já era fã, já achava que fosse um cara muito, muito fera. Era aí, falei, meu, eu preciso conhecer esse cara mais. E aí, eu tava até pensando antes de vir pra cá, que horas que a gente virou amigo, velho? Porque eu lembro, assim, eu lembro de não te conhecer e depois a gente já tava no samba junto, já tava no samba. Cara, eu vou te dizer que eu acho que foi o Magnum do Evai. Ah, pode crer, é verdade. Eu acho que foi lá que, tipo, a gente ficou muito... Foi, que eu comi 68 balinhas de cachaça. É, eu acho que lá que a gente ficou muito amigo e dali pra frente, cara, eu acho, posso estar enganado. Mas eu também já tinha feito jantar pra você sem saber que era você. Foi o primeiro contato maior. É mesmo, assim, a primeira lembrança também que eu tenho. Pode estar errado. Agora me conta uma coisa, Vinal, antes da gente começar nosso papo, mas já começou. Como um belo convidado, o que você trouxe pro Catarina hoje? Cara, eu trouxe um negócio que eu sei que você gosta pra caramba, que já me ligou falando, me manda um litro de cada aí, que eu preciso ter na minha casa, e eu trouxe uma batidinha de maracujá, uma batidinha de coco, e aí tem quem prefira tomar de coco, tem quem prefira tomar de maracujá e tem quem prefira fazer o mix das duas, assim como você, saúde. E eu não ia tomar batidinha na caneca, me desculpa. Não, jamais, a original é essa, a original. Tem que ser no copinho de... Saúde, meus queridos. Aqui, ó, maraca e o coco, tem que ser os dois. É, e a minha é só coco. E não, vamos começar. Eu acho que foi super natural a gente ter essa proximidade por, cara, eu acho que até história profissional. Minha carreira começou cedo, a sua mais cedo que a minha, inclusive tem uma história boa que eu vou pedir pra tu contar depois, batendo a porta do dom. E... Mas, cara, principalmente, acho que essa conversa não tem como ir pra outro lado, se não o lado profissional, cara. Uma, por admiração. E dois, porque comecei cedo, você começou cedo, cara. Trabalhamos com grandes chefes, fomos pra fora, passamos tudo que se passa lá fora. Cara, a gente sabe como é que é, eu quero que tu conte também. Mas eu quero que tu comece contando, cara, um pouquinho antes. Ah, a gente falou da tua família, cara, eu sei que tem uma parte da tua família do Rio, e tem muita história legal aí, cara. E pra quem acompanha aqui já, a gente já falou algumas vezes, cara, que sem dúvida alguma, uma das fortalezas, que é um negócio que o Marco também acredita, que eu acredito, cara, que é talvez a maior fortaleza que a gente tem, cara, é a nossa família e é quem tá em volta, e em especial a tua, cara, te apoia muito, tá sempre junto, apoia a sua irmã, cara, apoia a Manu, fizeram a festa linda de 15 anos pra ela, tive o prazer de estar junto, então, por eu ter essa convivência, eu queria que tu falasse um pouquinho, cara, da sua casa, da sua infância, cara, da sua convivência, enfim. Tá, vamos lá, eu acho que muito da minha convivência com a minha família se explica na primeira semana de nascido, assim. Eu tenho uma irmã gêmea, a Diandra, e eu nasci, a gente nasceu prematuro, mas eu nasci, um bebê normal, ela nasceu cheia de complicações e ela ficou uma semana internada na UTI, enquanto eu fui pra casa ser filho único, e meus pais não podiam ir ficar no hospital direto com ela, então tinham que voltar pra casa e ela ficava no hospital, e aí eu acho que isso já transformou a nossa família numa coisa, assim, muito, muito unida, assim, sabe, tipo, passamos uma semana sem os dois, juntos, então, dali já começou uma coisa, assim, de a gente não vai se separar, sabe, a gente tá sempre junto, você sabe, ah, tem samba, meus pais vão, minhas irmãs vão, a mais nova, a gêmea, tá todo mundo sempre junto. E aí, pô, isso sempre, sempre caminhou junto, assim, eu sempre fui muito grudado com a minha mãe, com o meu pai, e eu amava estar na cozinha, velho, eu como muito, desde pequeno, minha mãe falava que botava os dois sentados no cadeirão e era uma colher pra Di e duas pra mim, uma pra Di e duas pra mim, eu dançava, ela me dava uma comidinha boa e eu ficava balançando, assim, no cadeirão, então, a comida me, desde molequinho, assim, e aí um dia eu tava sentado na sala da casa da minha avó, passou uma propaganda de um tal chefe aí, o Alex Atala, tava lá na TV, e aí eu olhei aquilo, eu tinha acho que uns seis anos, mais ou menos, eu olhei aquela propaganda e eu olhei pra minha mãe, tava sentado do lado e falei, mãe, menino pode cozinhar? Porque até então minha referência era minha avó e minha mãe fazendo comida em casa. Eu não, a gente não tinha o hábito de sair pra comer em restaurante e tal, então não tinha essa referência. E aí minha mãe falou, filho, o menino pode cozinhar, é uma profissão, tal, me explicou, e aí naquele dia eu falei, meu, eu quero fazer isso, não tinha ideia profissionalmente nada, proporcionalmente uma criança de seis anos falando. E aí eu comecei a me enfiar na cozinha, aí eu aprendi a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro de receita. Ah, que demais, cara. Só que assim, receita nada com nada, era tipo assim, misto quente, empanado e frito. Deve ser uma delícia, nunca fiz, mas tipo... Tudo que é empanado e frito eu vou pagar. Snickers, empanado e frito, eu botei lá, então tipo, era uma coisa assim, que realmente era, eu já tinha interesse por cozinha e resolvi fazer essa brincadeira. E aí foi passando o tempo, meus amigos, ah, você jogador de futebol, eu falava, meu, eu acho que eu quero trabalhar em restaurante mesmo, não sei o que. E aí meus pais falaram, ó, você tem certeza? Eu já tinha uns 15 anos. Eu falei, ah, pra eu ter certeza eu vou precisar fazer. E aí meu pai falou, o que você quer de aniversário? Aí eu falei, eu quero um curso de gastronomia. E aí ele me matriculou num curso, eu fiquei três meses, eu saía mais cedo da aula, do ensino médio, ia pro curso. E aí no primeiro dia de aula eu cheguei em casa e falei, mãe, é isso, não vai ser outra coisa. Já decidi, já me achei. E aí eu comecei a cozinhar e vender coisa na escola, fazia tanto, mas tanto, eu vendia brownie, era o brownie do vinão. Aí comecei a fazer cookie, comecei a fazer bolo, comecei a fazer torta salgada, torta de liquidificador, não sei o que, até que teve um dia que a diretora da escola chegou em mim e falou, você não vai poder mais vender, porque a cantina tá deixando reclamando. E o meu melhor amigo na época era neto da dona da cantina. E aí do nada ele parou de falar comigo. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo? Aí uma semana depois a diretora me chamou e falou, ó, corta o brownie do vinão aí. E aí eu consegui segurar mais uma semana dando uma propina pra freira, que era a escola de freira, né? Então antes de vender eu passava na sala dela e deixava um de cada do que eu ia vender no dia. E o Marco, ele cometendo um crime, assumindo o crime. Fica a dica pra quem tá assistindo. empreendedorismo. Fica a dica aí pra quem tá assistindo, Catarina. O sistema é pesado. O sistema é pesado. Falho, 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 falho. E aí nessa eu consegui mais um tempinho ali vendendo e aí não teve jeito, tive que parar mesmo. Mas aí logo em seguida me formei, já entrei na faculdade, comecei a trabalhar com 17 anos e não parei mais. Bateu na porta do dom? Então, e aí tem nesse meio tempo assim, enquanto eu era moleque, que antes de fazer esse meu curso, o dom já era o que era o dom e, tipo, sempre foi uma referência. Eu pedia pros meus pais, a gente não tinha condição, a gente nunca passou necessidade, mas também não era uma vida de rico, assim. E aí eu falava, vamos lá na rua do dom. E aí a gente chegava lá sábado de manhã, parava o carro do outro lado da rua e eu ficava lá no vidro do carro, assim, olhando o restaurante, falava, pô, um dia eu vou trabalhar aí, um dia eu vou comer aí, qualquer coisa, eu quero um dia estar lá dentro, assim. E aí logo que eu me matriculei na faculdade, eu fui lá na porta do dom e falei, meu, eu vou trabalhar nesse lugar, antes de entrar na faculdade. Botei uma camisa social, sapato social, calça social, fui lá, bati na portinha, a cozinha de produção é lá do outro lado. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui do outro lado, bati, abre a porta, um cara olhou pra mim, falou, o que que você quer aqui? Aí eu falei, ah, eu vim trazer meu currículo, tinha lá ensino médio, colégio Nossa Senhora Consolata, ponto, não tinha mais nada. E o curso lá de cozinha. Aí ele falou, mas você quer fazer o que aqui? Eu falei, não, eu quero trabalhar, estágio, quero começar a trabalhar, não sei o que é. O cara falou assim, a gente não contrata criança. E bum, fechou a porta. Aí eu falei, toca aquela musiquinha no fundo, meu mundo caiu. Eu assim, não, não é possível. Aí eu falei, meu, não é possível, como assim? Eu estou todo arrumadinho e tal, por que que ele não quer me contratar? Aí eu falei, bom, não é pra ser, vambora, vida que segue, um dia eu vou voltar lá, um dia eu vou trabalhar ou comer. E fez, né, cara? E foi comer. E que demais, cara, que demais. E aí trabalhei, não parei mais e estamos aí já há 10 anos nessa vida. Cara, e assim, escutando tua história, cara, não tem como não... A gente só conta a parte boa, é fato, mas não tem como não te questionar, cara. Fala, porra, pra você, vi não, pessoa, tá? Qual foi a tua maior dificuldade, cara? A tua maior barreira profissional, cara? Porque em certos momentos a gente deita na cama e fala, cara, e agora? O que que eu vou fazer? O que que vai ser? Pra ti, qual foi esse momento, cara? Cara, eu acho que assim, pela história de como eu me relaciono com a minha família, a parte mais difícil, com certeza, foi a hora que eu peguei um cargo de confiança e comecei a trabalhar muito, muito. Já trabalhava muito, muitas horas, mas a hora que você assume uma responsabilidade maior, você passa a não ter dia de folga direito, você não tem final de semana, você não tem nada. E aí eu me vi longe da minha família, até hoje eu tava conversando com a Manu no almoço e ela me contou uma história de uma outra escola que ela estudou, que a menina não se dava bem com ela e a menina bateu nele, não sei o que, e eu falei, meu, eu não sei. Foi um recorte que não existia, assim. Eu falei, meu, eu não sabia dessa história, como assim, a menina deu um tapa na minha irmã e eu não sabia. E aí eu falei, é, faz parte, porque eu precisei passar por isso, assim, mas acho que o mais difícil foi isso, assim, foi ter que... Mas isso também te deixou mais cascudo, cara, deixou um virão mais maduro, já preparou pra outras coisas também, né? Sem dúvida nenhuma, foi, não me arrependo de nada na minha trajetória, assim, e faria tudo de novo, quantas vezes precisasse. É exatamente isso, eu passei a dar mais valor também pros momentos que eu tô junto, entendeu? É isso que eu ia falar agora, falar, pô, ele também reforça um laço com a tua família de falar, cara, realmente são meu porto seguro, cara, tipo, tu contasse a história da Manu, cara, eu ia falar, cara, como fez falta e às vezes a gente acha que é uma besteira, cara, mas falar disso, cara, abertamente mostra outros pesos, cara, porque muita gente às vezes olha de fora e fala, porra, ah, mas o Vinão pegou um cargo de confiança, cara, mas nunca teve o restaurante dele, que nós já vamos falar mais pra frente também, mas pô, mas nunca teve o restaurante dele. Falar, não, cara, mas porque você levava aquele local como se fosse seu, cara. Total, total. Inclusive a ponto de influenciar na sua vida, né? Sim, com certeza. É isso, cara, então, tipo, pra mim, esse é o ponto de muita gente que tá ouvindo às vezes se questiona, fala, pô, mas quando é que eu vou chegar, ou quando é que vai ser minha hora, ou quando é que tudo, eu tenho um pouco disso de, a gente fala muito de falar, pô, cuidado aonde, com como a gente se compara, ou em que fases da vida, ou em que níveis da vida, cara, até porque tu é super novo, né, irmão? Sim, não, cada um tem sua história, e tipo, não adianta ficar querendo pular degrau, faz parte, passar por tudo, e eu falo muito assim, pô, eu trabalhei pra caramba, corri muito atrás, mas eu também tava no lugar certo, na hora certa, e dei a sorte de abrirem a oportunidade pra mim e eu falar, eu quero. Eu não tava pronto, mas eu queria, entendeu? Nossa, o nosso comandante Hamilton tá na bola, na externa, ele vai... O pessoal aqui tá perguntando, cara, polvorosamente, foi você que fechou a cara, a porta na cara do... Não foi, não foi, não foi, eu jamais faria, jamais... Eu não acredito, ô Catarina, deixa eu te falar uma coisa, você mexeu com os sentimentos do menino, Catarina? Não, não foi, não foi, não foi, não foi. Saiu, 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 marcou, 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 mas não, não fui eu, a gente sabe quem foi, a gente sabe quem foi, foi uma pessoa que saiu de lá, saiu de lá um tempo depois, não foi muito tempo depois. Eu acho que o Catarina nem tava lá, né? Não tava, não, não tava, não tava, eu vim depois pra cá, mas a pessoa, o dito cujo já estava lá, mas saiu, acabou saindo, a gente sabe que sim, era super plausível dessa pessoa fazer isso, mas também fica a dica pra galera, cara, de menor, em restaurante, hoje a gente entende, a gente sabe. Não, total, fiz isso, não com essa intensidade de bater a porta na cara, mas tive que fazer isso depois, falar, meu, não tem como, menor de idade e tal. Até porque vamos entrar agora num outro ambiente, cara, de ambiente de cozinha, cara, ambiente de, cara, é um ambiente hostil, é um ambiente complicado, cara, são muitas horas, é muito, muita, não sei, me atrevo a dizer que é muito braçal no início, muito braçal, e em que ponto o Vinão começou a entender a maturidade de, cara, eu posso controlar, eu posso fazer, como é que foi pra ti, cara, começar essa, esse cargo de confiança, cara, um cargo de liderança, um cargo, como é que foi pra ti essa virada, cara? Porque assim, eu tenho a minha história, não foi fácil, sabe, mas como é que foi pra você, cara, lidar com isso, lidar com essa... De repente, o Vinão se vê como chefe de um lugar, um subchefe, cuidando de uma equipe, cuidando de, tendo que fechar a porta na cara de alguém, um certo tempo depois, e como é que foi pra ti lidar com isso tudo, cara? Cara, eu, antes de virar subchefe, eu ouvi uma frase do mestre dos mestres, do Lohan Suadot, ele virou pra mim e falou assim, Vinão, antes de ter, a gente tem que ser. E aí, eu na hora falei, meu, o que que esse maluco tá falando? Não entendi direito, e aí ele me explicou, falou, meu, antes de você ter o cargo de subchefia, de chefia de praça, você precisa ter a mente e pensar como um, não significa que você vai passar por cima de ninguém, você vai impor o que você quer por cima de ninguém, porque você tem uma hierarquia que precisa ser seguida, eu sempre respeitei muito, às vezes você até acha, tipo, já trabalhei em um lugar lá no comecinho, assim, da minha carreira, que eu olhava pra cima e falava, meu, eu sei muito mais do que a menina que é minha líder, só que é um momento e eu, tipo, beleza, vamos parar, botar o pé no chão, ser mais humilde, aprendi muito com isso, pensando assim, e aí eu comecei, sempre que eu tava trabalhando num cargo, eu começava a pensar, pô, o que que o chefe de partida faz que eu não faço? E aí eu começava a me educar, a fazer essas coisas, a aprender essas coisas, tal, até que um belo dia eu tava lá, eu era chefe da Praça de Carnes, do Evai, foi a primeira liderança, assim, de uma cozinha geral que eu tive, e aí a subchefe na época, a Fezinha, que me ensinou muita coisa, sou muito fã, ela pediu pra sair, ia morar na Itália e falou que ia sair do restaurante e dali um mês, assim, um mês e meio, aí no mesmo dia o Luiz me chamou e falou, Vinão, ó, é o seguinte, tem esse cargo, talvez você não esteja 100% pronto pra um cargo de subchefe e a Junior, mas eu acho que você ia dar conta, na hora eu fiquei apavorado, falei, meu, não consigo, eu tenho, eu tinha 21 anos na época, achei uma maluquice dele, falei, pô, um moleque de 21 anos, virar subchefe de um restaurante que tava só crescendo, que tava mirando o Estrela Michelin, mirando o Fifty Best, e aí eu falei, pô, se ele acredita, por que que eu não vou acreditar, né? E aí eu peguei e abracei a causa e é um estalo, você falou, o começo é muito braçal, né? E depois vai ficando menos braçal e mais cabeça, né? Que não é nem mais difícil, nem mais fácil, isso é diferente, né? Não, nem um pouco, nem um pouco, às vezes eu até falava, quando eu tava no cargo de chefia lá no Evai, subchefia, eu falava, meu, só queria voltar a ser cozinheiro e cuidar da minha pracinha, e porque vem uma bagagem muito maior de um monte de coisa pra fazer, que você quando é cozinheiro não imagina, e aí você tem que ir se educando e tal, mas esse estalo assim, de tipo, do Luiz acreditar muito que eu podia, e eu falar, pô, eu já sei algumas coisas e tal, eu acho que se ele tá apostando é porque tem espaço pra essa aposta. Dá pra ser? Dá, é, ele não ia botar na minha mão um cargo desse se ele achasse que não ia dar certo, é um negócio, né? Estrela é um negócio, não é uma parte de diversão. Sem dúvida. E aí eu falei, pô, se ele acredita, eu tô novo, moro com os meus pais ainda, eu não tinha aluguel pra pagar, não tinha conta nenhuma pra pagar, eu falei, bom, vambora, é isso, vamos trabalhar quantas horas for preciso, fazer o que for preciso e aprender isso. Cara, e na verdade é, tá, a gente às vezes duvida, às vezes não acredita nem na gente, mas é oportunidade batendo na porta e o cavalo encilhado falando, putz, é o momento, né? É, e aconteceu praticamente da mesma maneira quando tu foi pra fora, né, cara, que baita oportunidade, cara, baita chance e, cara, é um negócio que até a gente falou pouco disso. Sim. Do teu, como, eu sei como é e é, pouca gente escuta as minhas histórias lá de fora. Cara, muita gente escuta as histórias daqui, cara, mas pouca gente escuta as histórias lá de fora. Tu tinha, ou tu tem até hoje, essa sensação às vezes de fechar o olho, cara, e por estar sozinho lá, cara, por, eu fui numa outra época, cara, não tinha, daqui era, o iPhone não era tão fácil ver alguém do outro lado do mundo, cara, eu ligava do orelhão pra casa quando eu cheguei em Portugal, mas tu tem às vezes essa sensação, cara, de que o que tu viveu lá foi um meio um sonho, assim, cara, foi, tipo, por estar sozinho, e o cara, um negócio meio distante, assim, é muito... E eu tava, eu me pego pensando nisso às vezes, assim, eu sentei pra mostrar a foto da minha viagem pra minha família e eu não acabei até hoje, e eu voltei em julho de 2022, e eu não consegui mostrar porque parece exatamente isso, assim, de que eu fui tirado daqui ou que eu dormi, fui, vivi quatro meses, assim, loucamente, e aí voltei e acordei e... É muito louco, né, cara? Eu converso sobre isso com muita gente, é exatamente isso, assim, sempre que me perguntam alguma história, é sobre minha carreira no Evai, sobre minha carreira no Bocuse Dor, essas coisas, e de lá de fora é muito, parece uma coisa mais íntima, assim, parece. E agora, tu não precisei nem puxar, isso é um mestre de podcast, cara, não tinha como não puxar, cara, você é um dos poucos que participou, que teve a honra de estar num Bocuse Dor, como é que foi, cara, essa loucura aqui? Isso é uma loucura, cara, isso é, pra quem não sabe, pessoal, é como se fosse uma Copa do Mundo, de uma cozinha, é um evento que todo mundo respeita, cara, talvez o maior campeonato, digamos assim, não sei se é campeonato, cara, ou disputa, não sei como é que dá pra chamar isso, cara. É, competição, competição culinária. É, a maior que exista, cara, a mais respeitada, a mais tudo, e cara, como é que foi... Ouvi não, e eu vou falar, cai pra nós aqui, né, que satisfação, agora você contando isso pro Catarina, que meteu a porta na sua cara lá no dom, cara. Chupa o mundo. Chupa o mundo. O mundo não gira, cara. O mundo, é isso aí, segue o baile. Segue o baile, segue o baile. Longe de mim, queria criar aí, discórdia, né, vai lá, vai lá, vai lá, ele não é nosso amigo, não é isso, não é nosso amigo, não é isso, não é nosso amigo, não. Não, então, pô, Bocosdor foi uma coisa assim também, que apareceu, é, a oportunidade eu abracei, foi uma loucura, assim, eu joguei basquete durante um tempo na minha vida e eu sempre gostei muito de competir, porque eu acho que a competição, ela extrai o melhor da gente, assim, você compete todo dia contra você mesmo, treinando, fazendo tudo, é, pô, hoje eu preciso melhorar meu tempo na tuíla e tal, hoje eu preciso melhorar meu tempo no, limpando o peixe, que seja. E aí, eu sempre gostei muito, quando eu comecei a cozinhar profissionalmente, eu pesquisei sobre Bocosdor, aprendi muito sobre, e aí, tava trabalhando já no Salvatore Loi, na época, e o Luiz Felipe era subchefe, e o Luiz tinha participado de uma etapa, e aí a gente tava em Porto Alegre, uma semana antes de inaugurar o Evai, o Evai tava em obra, a gente virou e, ele virou e, a gente tava numa mesa assim, e aí ele perguntou, pô, você curte competição e tal, aí eu falei, meu, adoro e tal, eu sabia que ele ia participar do Bocosdor, aí eu falei, pô, será que ele vai me chamar? Porque, pra quem não sabe, pessoal, o Bocosdor são três participantes, né? Então tem o candidato, tem o coach e tem o Kumin, eu fui como Kumin, e pra você ser Kumin num time do Bocosdor, você tem que ter no máximo 23 anos na data da final, e eu preenchia todos os pré-requisitos, né? Eu falei, meu, eu gosto de competição, tenho 20 anos, 21 anos, 20 anos na época, e aí eu falei, se ele me chamar, eu vou topar e vambora. E aí ele falou, pô, eu vou participar do Bocosdor, vou precisar de um Kumin. Aí eu falei, yes! Dei um checkzinho na lista, assim, e falei, vambora. E aí, meu, começa a loucura, são dois anos de ciclo, assim, que você fica 100%, não 100%, porque no Brasil é outra realidade. Isso aqui é diferente. Os outros países param a vida pra treinar pra Bocosdor, a gente fazia uma coisa paralela, assim, de manhã Bocosdor, tarde e noite Evai, e aí, pô, participamos da etapa brasileira em março de 2018, ganhamos, graças a Deus. E aí fomos pra etapa Américas, que foi em abril de 2018 também, e aí ali foi a hora que eu comecei a ter a ideia da dimensão do negócio, assim, que, pô, a gente tava lá, foi o primeiro ano que os Estados Unidos participou dessa etapa, os Estados Unidos tinha sido o atual campeão, os caras chegaram com patrocínio da Mercedes e 40 pessoas no comitê deles, a gente em seis pessoas, e aí eu falei, meu, olha o tamanho disso, não é possível e tal, e aí eu tô lá cozinhando, a gente fez nosso prato, a hora que a gente subiu nossa bandeja, nosso box fez vum, veio todo mundo pra em volta do nosso box, Daniel Bulu filmando, e aí eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida, velho, o que que é isso, não sei o que, aí entra Jerome Bocuse, e aí eu falei, meu, que maluquice, aí acaba a prova, eu sinto uma massagenzinha aqui nas minhas costas e ouço um good job, good job, eu olho pra trás, é o Thomas Keller, eu falei, meu, não, não é possível, que, que loucura, e aí a gente conseguiu a classificação pra final, a gente ganhou a melhor bandeja da etapa América e tal, fomos pra final, que inclusive hoje faz cinco anos que a gente cozinhou na final, exatamente hoje, e aí a gente foi pra lá, e aí, meu, a hora que você entra, uma arena de 15 mil pessoas assistindo, são 12 cozinhas, mas uma do lado da outra, do meu lado tava a Islândia, do outro lado o Canadá, e aí o Renato falando francês com a francesada toda lá, e eu sem entender uma palavra, e tem uma história muito boa do Bocuse, agora que eu vou, vou terminar a parte bonitinha, vou falar a história, e aí eu falei, meu, que loucura, que vida é essa, e a Niki Alenor provando prato, o Henrico Cripa, o Rasmus do Gerânio, e aí eu falei, meu, foi realmente assim, o melhor dia da minha vida, da minha carreira, foi o Bocuse d'Or, a gente fala que o resultado, pra gente, pro Brasil chegar num top 10, a gente precisa de muita coisa, muito apoio do governo, de patrocínio, de tudo, porque é o que eu falei, os caras têm patrocínio da Mercedes. Eles vivem isso, né, vivem a competição, é isso. O governo dinamarquês virou pro Rasmus e falou assim, ó, fecha o Gerânio um, dois anos, que a gente paga as contas. É pra ganhar esse negócio. Pra você ganhar o Bocuse d'Or. É, ele ganhou em todas as posições possíveis. Segundo, terceiro, primeiro, né? É, segundo, terceiro, primeiro, como candidato, e ganhou dois ouros como técnico já. Então, tipo, o cara descobriu a fórmula do Bocuse d'Or, e aí, pô, foi a melhor experiência da minha vida, assim, ter contato com essa galera, e me abriu muitas portas, porque foi o Bocuse d'Or que me abriu porta pra ir trabalhar no Frantzen, o subchefe do Frantzen foi com mim da Finlândia em 2015, e a hora que ele viu, eu tinha mandado meu currículo logo que eu participei do Bocuse d'Or, e aí tava lá, ele viu, pô, esse menino fez Bocuse d'Or, vou mandar um e-mail pra ele, aí ele me mandou um e-mail e falou, ó, vem passar um tempo aqui com a gente e tal, eu vi que você participou do Bocuse d'Or, vai ser uma experiência legal, aí eu falei, putz, como é que eu vou pra Suécia e tal, e aí ele falou, meu, se vira, arruma a data e vem. Eu fui. Que demais. Catarina, o mundo capota, Catarina, o mundo capota. Eu mal cheguei em Osasco. Eu, Fernando, pra cozinhar em Osasco, o cara veio aqui, o Bocuse d'Or, não sei o que é, amanhã, você sabe, né, cara, amanhã, a garotada mais nova aí vai colocar uma calça social, uma camisa social, um sapato social e vai bater na porta. É, o sucesso é isso aí, cara, é o check que tem que ter pra fazer tanto sucesso. É, tem que quebrar a cara na porta do restante que você admira. Mas agora, tirando a brincadeira. Mas, pera lá, mas fica a lição, não desista nunca, Lazarentinho. Manda, Marco, manda aí. Então, fica, realmente, fica um insight pra todo mundo, porque às vezes a pessoa quer, tem potencial e sabe que pode, mas a pessoa não se arrisca, não se coloca nessa posição tão desconfortável, né? Porque hoje a gente tá aqui falando com o Vinão e todo esse sucesso e tal, mas, cara, tem que lembrar da caminhada lá, né? Tem que lembrar daquele dia, do dia que parou com o carro e fica olhando do outro lado, né? Então, fica esse insight foda aí pra gente. Total, imagina se tu tivesse desistido ali, né, cara? Não, tá louco. Não, eu tenho certeza que hoje eu estaria conversando com alguém de sucesso também, porque acho que tu ia brilhar, de verdade, cara, eu não vou me alongar muito, mas tu sabe o carinho que eu tenho por vocês, cara, e por você profissionalmente e tudo, mas ficou aqui a curiosidade da história do Bocos e Dork. Tá, vamos lá. A história é boa. É, boa, é boa. É meio trágico, na hora foi trágica, agora é engraçado, assim, de contar. A gente, pô, primeira vez que eu fui pra França, primeira vez que eu fui pra Europa na vida, foi pra ir pro final do Bocos d'Or. E eu acho que foi a primeira vez do Luiz na França também. E aí a gente entrou lá, o Bocos d'Or, pra quem não sabe, a gente leva os insumos, né? Então a gente tem que comprar toda a mise en place e levar pra prova, exceto os itens obrigatórios que a organização fornece. Aí, meu, eu entrei no mercado em Lyon, cidade que respira comida, né? Só se fala de comida lá. E aí a gente entrou no mercado, um negócio gigantesco, um quarteirão só de tomate, um quarteirão só de cogumelo. Aí eu falei, meu, eu preciso provar tudo que eu puder aqui nesse lugar. E aí a gente começou a andar e pegava uma fruta e provava, não sei o que, e provava. A gente chegou na sessão de cogumelo, a gente pegou aquele cogumelo morel, morrili, sabe? Fresco. Aí eu falei, nossa, que coisa linda, fresca, não sei o que. Peguei, joguei um pra dentro da boca, o Luiz, pum. E aí, vida que segue, fizemos as compras e tal. No final do dia a gente tinha reconhecimento, assim, do box e tal. Aí o Luiz começou a ficar meio enjoado. Aí eu falei, meu, deve ser nervoso, né? Pô, amanhã a gente cozinha na Copa do Claro. Maravilha, morra. Romário e Ronaldo aqui pra cozinhar amanhã. E aí a gente tava lá e ele começou a passar mal, não sei o que. Aí começou a aparecer umas manchas na pele dele, assim. Aí eu falei, Luiz, você não vai ter um peripaque hoje, né, velho? A gente vai cozinhar amanhã, pelo amor de Deus. Espera, né? Aí o Renato falou, ó, vocês dois vão dormir, que eu me viro com a mise en place, que precisa terminar e tal. Aí saindo do negócio antes de ir pra casa pra dormir, o Luiz, meu, começou a ficar muito mal, muito mal. Olhou pra mim e falou, Vinão, eu não tô bem. E, bum, desmaiou no meu braço, no caminho pro carro. Eu falei, meu Deus, eu não vim até aqui pra não cozinhar no Bocosidor, velho. Aí eu já perguntei, virei pra Giovana, que era presidente, falei, se o Luiz não puder cozinhar, quem que vai no lugar dele? Aí ela, calma, Vinão, não sei o que, vai dar tudo certo. Ele vai acordar bem, deve ser nervoso e tal. Fomos dormir. Beleza, chegamos em casa, tivemos que botar ele no quarto, não foi uma coisa que assim... Que loucura, cara. Aí eu falei, pronto, morreu, ferrou. Aí dormimos, no dia seguinte tinha que acordar a quatro da manhã, cinco e meia tinha que estar lá no pavilhão. Aí eu acordei, falei, tô me sentindo meio mal, tô meio enjoado. Aí, pô, chegamos na área de prova, dor de barriga. Aí eu falei, ah, não é possível que eu vou estar mal também. E o Luiz, cheio de machucado na pele, não sei o que. Aí eu, meu, falta cinco minutos pro Brasil começar a cozinhar. Eu dentro do box e tal. Eu falei, gente, vou sair no banheiro. Saí correndo assim. Aí a hora que eu tô chegando no banheiro, tá vindo o Thomas Keller e o candidato dos Estados Unidos, e eles cozinhavam só no... Não, tava vindo o Thomas Keller e um outro candidato, não era dos Estados Unidos. Aí eles estavam andando, aí eu parei assim na frente deles, meio que dei uma gingada pra sair de perto deles. Eles pararam na minha frente, eu... Vubitei na frente dos caras. E aí, saí, fui no banheiro, enfim, fizemos a prova e tal. Aí eu falei, meu, não é possível que a gente teve um ataque de nervoso nesse nível. Entrei na internet e não pode comer o cogumelo cru, velho. Não pode comer de jeito nenhum, cara. E eu comi um cinco no mercado. O Luiz comeu um cinco no mercado. Os dois sem noção, os dois sem noção. Dá muito mal, cara. Não, a gente ficou muito ruim, muito ruim. Mas fosse um alucinógeno ainda... A gente ia cozinhar melhor ainda. Você é mais criativo, mas porra, cara. O Catarina, eu preciso... Eu preciso mudar aqui uma fala minha. Parabéns, viu, por você ter fechado a porta naquele dia. Imagina, assim... Imagina, eu tenho piripaque dentro do restaurante, cara. Não, não, esquece, cara. Que isso? Que loucura. Mas agora, dito tudo isso, cara. E é um negócio que eu não tenho como fugir, não tenho como escapar. Me conta um pouquinho, depois dessa história inteira, cara, de ser um dos poucos que participou de uma competição dessa, cara. De, pô, grandes restaurantes. Enfim, essa história toda que tu contou um pouquinho pra gente. Quais os próximos passos, cara? O que que... 27, não é? 28, 7. Então, pô, 27 anos, cara. Tá na flor da idade ainda. Quais os próximos desejos, anseios? O que que passa na tua cabeça, cara? Cara, eu tava respondendo um questionário ontem e tinha uma perguntinha que era... Qual o restaurante do... Qual o seu restaurante dos sonhos pra trabalhar? E a minha resposta foi o meu. Que é, eu acho que é o próximo passo, assim. Eu tenho essa vontade desde... Desde moleque. E quer ter o meu restaurante. E a maior alegria da minha vida hoje é poder falar que os meus sócios vão ser meus pais. Não é vergonha. Tem um monte de gente que fala, ah, o filhinho do papai vai ganhar um restaurante. Se fosse isso, também não tô nem aí, tô cagando. Não é o caso, assim. A gente tem várias histórias. Acho que não vem o caso de ficar contando só história triste. Mas a maior alegria que eu tenho hoje é poder falar que eu vou abrir um restaurante. Meus pais são meus sócios. Minhas irmãs querem trabalhar no negócio. E, pô, não vejo a hora de abrir. Já saiu do papel. Tá indo aos pouquinhos, assim. Porque, como eu disse, não vou ter sócio investidor. Então, não tenho um caminhão de dinheiro pra botar de uma vez. Tá sendo tudo feito devagarzinho. Tá sendo o tempo que tem que ser feito, cara. Exatamente, é difícil lidar com a expectativa e com a ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso. Mas eu acho que, no final... Acho não, tenho certeza que no final vai valer a pena. E o Imo vem logo aí. Vai chamar Imo. Boa! E por quê? Já, já. Essa também é boa. Essa também é boa. Como a ideia do restaurante surgiu da Laje. Sim. Você já teve a oportunidade de ir algumas vezes. A Laje do Vinão. Que era um evento da folga dos cozinheiros lá do Evai. A gente ia lá pra casa toda segunda-feira quase fazer um churrasco. Aí eu fazia umas paradas meio diferentes. Caipirinha, batida e tal. Porque minha família é uma família que gosta muito de receber gente em casa. E aí a ideia surgiu disso. De mesa grande, com bastante coisa pra você montar um pratinho do jeito que você quiser. E aí, pô, como... Eu sempre falo que muita gente me pede pra ir na Laje. Muita, muita. Eu recebo mensagem todo dia. Só que eu falo, pô, é minha casa, né? Não dá pra... Não é... Se eu pudesse, eu receberia todo mundo de braços abertos. Mas pra entrar na sua casa, você tem que ter uma intimidade, né? Sim, sim. E aí essa palavra foi muito chave, assim, o íntimo. E imo significa o âmago, o cerne, o mais profundo, o mais íntimo. Então, a ideia do restaurante é toda nisso, assim, de... Minha família tá lá recebendo gente na nossa intimidade, num lugar que é possível receber todo mundo. Claro. Com uma comida confortável, não esperem menus degustações loucas. De quatro horas. Não, não é isso que eu quero. Vou ter um menuzinho de no máximo cinco tempos pra pessoa poder conhecer um pouco da minha comida. Mas a ideia é uma... Você vir com uma galera ou em duas pessoas e pedir um monte de pratinho, ir provando um monte de coisa. E o principal, que é a laje, não é a laje sem a churrasqueira, vai ser tudo feito na brasa. Eu sou maluco por churrasco, por fogo. Não é uma casa de carne, não é uma churrascaria. Bom, vamos falar. É comida feita na brasa. Então, vai ter arroz, vai ter muito legume, carne, eu quero ter só um pedaço de carne. Não vou ter três tipos de carne bovina. Então, eu quero ter um pedaço de carne, trabalhar bastante peixe, frutos do mar, essas coisas. Que demais, cara, que demais. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, cara, como tua trajetória... Não, eu falei, se meu pai estiver na porta, já é meio caminho andado. Não, certeza, o show já tá feito lá. Se ele receber a galera, eu nem preciso cozinhar tão bem assim. Marcelão, Marcelão, tá tudo certo, cara. Tá tudo de ordem. Cara, agora tu tocou num ponto que não tem como a gente deixar de falar. Que pra mim, talvez, sejam os três grandes males de hoje, cara. E nossa conversa começar de um jeito, cara, e ir pra outro lado, cara. Mas eu acho que não tem alguém pra estar sentado aqui comigo, cara, melhor do que você pra gente poder falar disso, cara. Cara, eu não acredito que hoje os males nossos... Depressão, ansiedade, cara, e... Me foi. Depressão, ansiedade e... Burnout? Não, 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 não. Então vamos por essas duas. No meio do caminho, nós encontramos a outra. A outra tá na ponta da língua, garai. Então a gente volta dessa, tá? Vamos lá. Esse estresse, tá? É. Pra mim, cara, não tem como não deixar de pontuar, cara, que pra mim os três grandes males hoje... Ô, Catarina, segura só um pouquinho, só pra gente facilitar depois na edição. Tá. Pra mim, cara, não tem como deixar de pontuar isso. É até estranho acabar esse... Ir pra esse lado, nossa conversa, cara, mas os três grandes males hoje, cara, do ser humano, do nosso hardware ou software aqui que nunca sei dizer a diferença de um e de outro. É ansiedade, depressão e estresse, cara. Não tem como... Três coisas que eu acho que todo mundo passa, todo mundo sofre em medidas diferentes, cara. E, cara, como é que é pra ti lidar com isso, cara? Vi não CPF agora, vamos tirar família, vamos tirar todo mundo, cara. Vi não pessoa, cara, porque sofro também, sofre também, cara, mais uma vez, cada um na sua proporção, do seu jeito. Mas, cara, é o mal que a gente sofre com rede social, com tudo que tá acontecendo. Temos amigos inúmeros em comum, cara, abrindo mais restaurante, gente de sucesso, cara. Cara, existe isso tudo também, o povo olhando pra gente e... Cara, como tu lida, como tu vive com isso, cara? Cara, é... Manda real, não, manda real, eu sei o que tu vai falar pra mandar real. Não, eu não faço mais terapia. Não? Não. Achei que vinha, achei que vinha. Não, eu fiz durante um tempo, foi... Eu tive uma época muito pesada, minha ansiedade, muito pesada de estresse, assim, eu tive até complicação no olho, assim, de tanto estresse, eu pegava uma inflamação de veio estourar, assim, e eu falei, epa, se eu não tô conseguindo sozinho, eu vou precisar de ajuda, e aí comecei a fazer terapia, pô, mudou minha vida, assim, real, foi muito bom naquele momento, tive alta, então ficou tudo bem, e, pô, é bem complicado, assim, porque é o tempo inteiro celular, é gente perguntando o que você vai fazer, pô, e aí, quando é que vai abrir, e o que você vai fazer agora, por que você saiu do Evai, por que você foi morar fora, por que você... Cara, eu acho que, assim, eu tenho muitas válvulas de escape, assim, uma é jogar buraco com a minha família de noite, outra é ir pro samba com você, com o Gab, a Ju, o Kiu, e eu acho que, assim, a gente tem que estar sempre pesando, velho, eu sou uma pessoa muito ansiosa, hoje eu me considero muito mais controlado, assim, e, pô, a hora que eu entendi que cada um tem seu corre, cada um tem seu tempo, cada um tem espaço pra todo mundo, se fizer as coisas direitinho, vai dar certo no final, é, óbvio, é um exercício diário, eu todo dia paro pra pensar, não tá indo tão rápido quanto eu queria, não sei o quê, mas tá tudo bem, você me fala muito isso, é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida. Não é uma corrida, cara. Então, eu tomo isso, assim, pra grande parte da minha vida, porque não adianta, vai, não é também ficar sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. Não, sem dúvida, não vai, não vai, não vai, eu, até engraçado, a gente falou nos outros programas aqui, nesse mesmo espaço, cara, de, é, o difícil é o sair do zero e ir pro primeiro passo, só que aí também, quando a gente sai do zero e vai pro primeiro passo, a gente começa a mirar cada vez mais longe, e mais alto, e mais difícil, e, 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 cara, às vezes é muito difícil a gente controlar isso, porque eu tô olhando onde eu quero chegar, a minha dificuldade é subir, 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 subir um degrau, e, e, cara, às vezes é ruim a gente conseguir controlar isso, e, 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 e tu, nesse momento de tá se tornando um dono, cara, já, a imagem como cozinheiro já tá mais que consolidada, tudo isso, mas, pô, tá se tornando um dono, cara, num, num pós-pandemia que, vamos dizer que é no passado que a gente saiu mesmo desse negócio, cara, a gente veio arrastando isso muito tempo, cara, veio sofrendo com isso, dificuldade, um monte de coisa, e mudar essa tua posição, cara, de falar, pô, agora é dono, tem um monte de gente, um monte de expectativa, tu tem as tuas expectativas também, cara, é, é, tudo isso, e às vezes não é no ritmo que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, tem as dificuldades, tem a, cara, a cobrança da sociedade aí, cara, é, é, pra mim, tenho as minhas também, tenho os meus anseios, minhas, minhas ansiedades e preocupações, tô tentando de alguma maneira, cara, não, não, não consigo jogar buraco com a galera, mas tu sabe que o samba eu faço questão de bater cartão, cara, e tentar uma válvula de escape, mas, cara, é, é, é legal saber que, no fim, é uma rede de apoio de todo mundo, né, cara, de, que todo mundo passa, de que todo mundo sofre, de que, cara, eu e o Marco hoje mesmo, a gente tava conversando, cara, um pouco sobre, sabe, de, cara, que às vezes tem que segurar onda, às vezes tem que frear o carro mesmo e falar, não, peraí, cara, e outra, é, entender que, cara, o sol vai brilhar pra todo mundo, cara, e sabe que, tipo, às vezes é isso, a gente tá olhando tão lá na frente, tão lá em cima que é difícil ver que o sol já está brilhando, cara, mas tá brilhando num passinho pequenininho, né, tá, tá indo devagarinho, cara, tá, a coisa está acontecendo. Ô, Catarina, o Vinão falou uma coisa muito interessante, né, que ele disse, cara, se eu ver o meu pai na porta do restaurante, né, pra ele já é tudo aquilo ali, né, cara, e às vezes quem tá olhando, quem tá assistindo, as pessoas que tão querendo entrar nesse universo que você e o Vinão já desbravaram, às vezes a pessoa olha o, né, esses grandes restaurantes aí, essas grandes competições como o alvo a ser atingido, né, e às vezes gera toda essa, essa ansiedade, esse desejo, essa inquietação, às vezes, né, não é inquietação de querer fazer alguma coisa, mas de atrapalhar a vida, e aí vocês chegaram lá, e aí vocês meteram o pé na porta, e vocês falaram, cara, calma aí, eu vou cuidar, o Vinão tem 27 anos, cara, nada, né, nada, 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 e o cara, e o cara meteu o pé na porta e disse, cara, calma aí, então, eu acho que assim, a gente entrou num tema tão, tão, é, tão sensível, cara, que eu acho que merece agora aqui, você e o Vinão, deixar um ponto pra quem tá assistindo, né, de como fazer isso, ou melhor, até, que insight, que fagulha traz pra gente, pra às vezes ajudar essa pessoa que tá tão ansiosa, querendo tanto, e vocês chegaram lá e disseram, cara, calma aí, eu vou descer um pouquinho agora, tá, vamos tentar aí. Cara, eu acho que assim, tem uma coisa que eu, eu aprendi meio cedo, e você falou numa, numa palestra, eu aprendo demais com o Catarina, ele nem... Desde a época da porta, né? Desde a época da porta, às vezes ele fala umas coisas e ele nem se liga que ele tá ensinando pra gente, assim, mas eu aprendi que, é, pô, eu sempre quis abrir meu restaurante, mas eu sabia que quando eu tinha 18 anos começando a trabalhar, não era aquele meu principal objetivo, então eu acho que os objetivos vão mudando, e eu acho que celebrar todo dia um objetivo novo é o principal, você falou isso numa palestra de tipo, porra, eu fiz um serviço do caralho hoje, vou tomar uma cerveja pra comemorar, e às vezes o objetivo tem que ir mudando, assim, de tipo, pô, eu era auxiliar de cozinha da Praça de Massa risoto, o meu objetivo naquela época era fazer o melhor risoto da vida da pessoa que ia sentar no restaurante, e a hora que eu fiz um dos melhores, a hora que o Lohan virou pra mim, foi jantar lá, e falou, porra, o risoto de pato que eu comi hoje tava fenomenal, e eu falei, fui eu que fiz, falei, pronto, agora vamos pro próximo, agora eu quero fazer, entendeu, eu acho que é uma, é, óbvio, eu sempre quis ter meu restaurante, eu queria ir pro Bocosdor, mas não é mirar lá e só lá, é, pô, pra chegar lá eu vou precisar passar aqui, aqui, então mira aqui, passou aqui, mira no próximo, mira no próximo, mira, que é uma hora que você chega. É, eu vou, vou parafrasear aqui, cara, o, o, o Andoni, quando ele veio cozinhar no Foró Santander, eu tive o prazer de estar com ele, e o Andoni é um chefe de um restaurante com duas estrelas Michelin, um dos grandes aí do mundo da comida, e, e ele falou, eu perguntei pra ele, eu falei, cara, como é que faz uma equipe de sucesso, sabe, de, como é que eu consigo juntar, que pra mim é o grande desafio esse, cara, é eu juntar e conseguir tirar o melhor do Marco, o melhor do Vinão, cara, o melhor do Clécio, e todo mundo junto trabalhar bem, porque se eu, foi, vou dar o exemplo que ele deu, ele olhou pra mim e falou, Catarina, eu consigo fazer um Barcelona só com o Messi? Falei, cara, não, aí ele falou, não consegue, porque precisa de um goleiro, precisa de um zagueiro, e o Messi sabe fazer gol, cara, então tu precisa identificar pessoas que tu quer ter em volta, né, pra conseguir realmente, cara, fazer um time, e pra mim, sempre foi uma grande ânsia, cara, eu conseguir um time, independente do meu restaurante, mas, cara, porque tem gente que tem grandes habilidades, mas não sabe trabalhar em grupo, e pra mim hoje, ponto principal é, cara, sozinho não vai em lugar nenhum, todo mundo vai ter a mesma ansiedade, a mesma expectativa, todo mundo vai sofrer o mesmo que você, eu acho que como seres humanos somos muito mais padrão, cara, ou as dores de um são as dores do outro, cara, ou a dor que tu sentia quando bateram a porta, cara, tu sentiu a mesma dor um dia fechando a porta pra alguém, cara? Sim, total. É, talvez com menos violência, mas eu acho que são essas coisas, cara, que são copia e cola, a gente lidar com isso da melhor maneira possível, cara, mas pra mim, o X da questão é meio em grupo, cara, não é, a pessoa não se isola, cara, não fica sozinha, não, eu acho que essa coisa do grupo, cara, da coletividade, de conseguir entender que todo mundo sofre, que todo mundo tem suas coisas, acho que não existe a vida perfeita, cara, tem a vida feliz, e ela não vai ser feliz o tempo inteiro também, cara, ela vai ser feliz pontualmente, cara, tu vai ter momento de felicidade, cara, daí, pô, da gente comer uma feijoada na tua casa, jogar truco, cara, bater na mesa e rir pra caramba, e pô, no outro dia um mandar mensagem, pô, tu falar, cara, obrigado, velho, que foi um baita domingo, sabe, eu acho que são esses momentos, eu acho que isso, isso que fica, isso que eu guardo, é, então encontra esses pequenos momentos, cara, sabe, como mensagem aí, encontra esses pequenos momentos, a gente ficou pesado aqui, né, acabou, nossa senhora, começou batendo a porta, acabou, eu dando um sermão aqui, tá maluco, mas acho que é isso, cara, encontrar esses pequenos momentos de, cara, todo mundo tem, é, a coisa é essa, ou, nós temos um grande amigo que escreve coisas aparentemente bestas no Instagram, mas que são super sérias, que ele fala do, do, cara, uma alegria é ter a louça lavada na pia, cara, uma alegria é ter o carro estacionado, lavado, sem chover, sabe, e a gente se perde nisso, cara, eu acho que vai mirando e chutando pra cima, pra cima, pra cima, esquece de ver, cara, o Marco mesmo falou outro dia que tava aqui comigo, que, pô, que alegria que ele tem de poder dar todo dia um beijo de boa noite nos filhos, cara, sabe, cadê, abre aqui o Marco chorando aqui agora? É, eu, eu, eu tenho uma outra frase que, é, eu acho que foi até você que falou, você também falou sobre, que, às vezes a gente olha e fala, pô, aquele cara é bem sucedido, ele tem o restaurante dele, ele tem Estrela Michelin, ou ele foi trabalhar lá fora, e sucesso hoje, pra mim, é eu estar onde eu, onde eu tô afim de estar, entendeu, de tipo, pô, domingo tem feijoada na minha casa, vamos lá, pô, isso aí é isso, ou não chama ninguém, fica só com a família também, né, cara? É, sucesso, isso é, pra mim, é, você, você poder ter essa tranquilidade, ter isso de, tipo, pô, sucesso é eu poder ir num samba com os meus amigos, é eu poder ir jantar um churrasquinho coreano com os meus amigos, entendeu? É, cara, é, é, abrir o olho todo dia de manhã já é um, um grande privilégio, na verdade, cara. Com certeza. É, eu vou pedir uma breve pausa, cara, porque agora é um momento que tá todo mundo esperando, cara, temos perguntas da audiência, certo, então se hidrata um pouquinho, que hoje tá... Que lá vem a história do Corsa. Brabo, brabo. Não, a história... E que é Corsa? A história do Corsa? A piada interna tá proibida, proibidíssima. Mas, meu amigo Marco, por favor... Olha só, Vinão, a galera, a audiência aqui, Vinão, com a sua presença, cara, tá... Não tá dando pra segurar mais, viu, cara? E é o seguinte, olha só, o Erguido Tenda de Barracão, aqui do Rio Grande do Sul, ele pergunta pra você, Vini, você tá preparado, Vinão? Vai, vambora. Ele diz assim, ô Vini, eu fiz um estágio com você na Europa, mas sou aqui do Sul, no Rio Grande do Sul, chamamos Salsicha Divina, por isso você tem aquele apelido, Vinão? Ah, não é possível, não. Pergunta que não quer calar, velho. Não, já, essa pergunta... Ó, eu causo 47, né, Catarina? Jesus! Me perguntam direto essas coisas. Mas eu não vou prometer o que eu não posso cumprir, meu amigo. Questão de expectativa, né? É, então... Deixa assim, deixa assim. É, deixa abaixo. Mentira, Vinão, mentira, cara. Era só pra te deixar sem jeito. A pergunta mesmo é do Bruno Acelerado, de Campo Ligeiro. Me diz uma coisa aí, o que você mais ama e a coisa que você mais odeia cozinhar, cara? Cara, que difícil, velho. Pô, tem algumas coisas que eu odeio fazer na cozinha. Algumas, tipo, vou falar primeiro as que eu gosto muito. Boa, boa. Eu amo fazer churrasco. Amo. Amo cortar vinagrete. Sabemos. Amo fazer brunoise, corte, essas paradas. Mas eu gosto muito de cozinhar peixe e frutos do mar. É a parada que eu mais gosto de cozinhar. E tem duas coisas que eu detesto fazer. Uma é descascar abóbora, cabotear. Odeio, odeio. Sempre acho que eu vou arrancar a mão. Eu achei que tu ia falar, sei lá, cara. Não, é que tem que ser... Tipo, o resto eu faço, tranquilo. Ah, nunca fiz tamboril na vida. Aquele dia lá no churrasco, peguei e fiz. Vamos embora. Maravilhoso. Agora, descascar abóbora, eu odeio. E eu odeio lavar louça depois que usei chocolate, velho. Odeio. Mas aí, essa eu tenho que concordar. Odeio. Essa é braba mesmo. Toda vez que eu vou descascar abóbora, eu acho que eu vou arrancar a minha mão fora. Porque eu já vi um acidente com uma pessoa cortando abóbora. E lavar louça de chocolate, pra mim, pô, não dá. Não, louça de chocolate é braba. Não dá. Eu já inventei uma vez de fazer ovo de Páscoa. Meu Deus do céu. Pra quê? Sério? Tá maluco. O cara que faz confeitaria... Não, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que aplaudir, meu. Eu até jogo, não bem, até jogo ali na posição de confeiteiro. Mas já trabalhei na praça, mas tipo, não é o que eu mais gosto de fazer hoje não. Eu só tenho ideia, eu não gosto muito de... Pra voltar e ir pra... Mas é uma ideia boa, né? Não, uma ideia louca. Tuíde, house verde, algodão doce de house. Acontece, acontece. É, mas são coisas que vem com a cabeça, cara. O cara me pegou um abacaxi, botou no rum lá, uma calda, sei lá o quê, e uma tuíli de house verde e foi uma das melhores coisas que eu comi ano passado. Ponto. Não, amor, tem que fazer alguma coisa da vida, né? Ah, tá bom pra caralho, tá louco? Não tem muito o que fazer. Ouvi, não. Dá pra voltar na história do cara que tava descascando a bota, né? Dá, dá, dá. Foi mais ou menos... Parecia em câmera lenta, assim, a parada. Eu era cozinheiro da massa e risoto no Evai. E aí o cozinheiro da praça de carnes na hora do almoço, Thiago, Thiago Matos, um beijo. E aí ele pegou uma abóbora pra cortar. E eu sei lá o que ele fez, ele abraçou a abóbora, sei lá. Eu sei que ele pegou, ele tava com uma global novinha, uma faca linda, afiadíssima e tal. E aí ele pegou, a hora que ele foi enfiar a faca, assim, na casca da abóbora pra cortar ela no meio, E aí a faca foi embora e, pum, no meio da mão dele, assim. E aí ele ficou desesperado, ele levantou a mão e fez, cortei a mão! E aí o sangue na cozinha inteira, assim, parecia um assassinato. Tá maluco. E aí eu já não gostava de descascar a abóbora. Depois daquele dia eu falei, é, não precisa. Eu vi. Eu nunca mais vou comer abóbora. Hoje de agora eu não come mais abóbora. Olha pra mão do cozinheiro. Vou fazer que nem o cara chegou com Jesus, deixa eu ver a tua mão aqui, cara. Só pra ver se tem a marquinha. Seu nome é Thiago? Eu tenho uma boa de abóbora, cara. Tava em Portugal e o cara tava cortando na corta-frios, fazendo um abóbora. A abóbora tava cortada com um moldezinho, um redondo, assim, como é que fala? Um círculozinho, um aro. Tava cortada e o cara tava passando na máquina. E aí, sabe aquelas abóboras que faz? Que aí passa alga em volta, tal, não sei o quê. Ele tava cortando na máquina e cada vez que ele cortava ele batia no fim da máquina, sabe? E ele ia, pum, pum. E na quarta, quinta batida que ele bateu, o cabo passava por cima da máquina e caiu no cortador, cara. O cabo elétrico da máquina, o fio da máquina. Meu Deus. Irmão, esse maluco ficou branco, assim, ó. Parado. Estático, imóvel. Eu falei, cara, colou na máquina, estourou na cozinha, apagou luz, tal. Maluquice, cara. Por acaso era com abóbora, mas, cara, que doideira. Eu vou contar uma história com máquina de frio. Não, calma aí, Vi, não. Eu tenho uma de abóbora aqui também pra falar. Tá, vambora. Não, é brincadeira. Segue o bairro. Não, é porque a gente às vezes fica pensando, pô, o Vinícius tem 10 anos de cozinha, ele não faz mais merda. Faz, lógico que faz. Eu tava lá no Frantz, hein? Três estrelas Michelin. Na época, sexto melhor restaurante do mundo. Minha primeira semana trabalhando lá. E aí eu tava na cozinha de produção ainda, no prep, né? Aí tava lá, cozinhando não sei o quê. De repente, chega o Charlie Benitz, que é o chefe de cozinha, e o Bjorn Frantzen, dono do restaurante. Eles entram na cozinha e falaram, alguém pega a máquina de frios pra mim? Aí, tipo, olharam pra mim, dois metros de altura, falaram, pega lá, mas espera que vão te ajudar. Aí eu olhei, meu, era uma maquininha desse tamanho. Eu falei, ah, respeita, sou do Brasil. Puxei a máquina, no que eu puxei, ela veio de boa. Hora que ela saiu de cima da prateleira, a bicha pesava, assim, uma tonelada, mais ou menos. Juro, eu não sei o que tinha ali dentro. A máquina foi pro chão, velho. Uau! Primeira semana trabalhando em três estrelas, depois de ser subchefe do Evai, cinco anos, fui lá e fiz essa caixada. Ficou do tamanho do integrante do Corso. Aí ele virou... Eu olhei assim e falei, não. Aí ele virou pra trás e chegou quatro caras musculosos. Falaram, aí, besta. Aí, brazuca. Que óbvio. Pois é, a gente também erra, pessoal. Não, nosso papo tá maravilhoso, cara. Mas a gente tem que encerrar e ir pro próximo bloco, irmão, tá? Vamos. Último bloco do nosso programa. Pessoal, vocês já sabem, rapidinha com o Catarina, pinga fogo, de frente com o Catarina, como vocês quiserem, meu amigo. Aí! O Catarina, ele calça 47. Mas é perigosíssimo, perigosíssimo. Vamos lá, pessoal. O Clássio fez a mágica dele. Vinão, esse último bloco, cara. Você é novo demais. Você não conheceu? Existia um programa na TV aberta. TV aberta era antigamente. Na Band, não. A gente ligava a TV. Tá, entendi. Tinha uma TV com controle, assim. Tinha TV nessa época, zoeira. Tinha uma apresentadora, Marília Gabriela, ela fazia o De Frente com o Gabi, meu anjo. Você não pegou isso? Não, conheço. Então, vamos lá. Ele é ator, compositor. Não pode mais machucar o cabelo. Cara, não é fraco, meu amigo. Vou fazer a perguntinha, a primeira coisa que vier na cabeça, vambora. Defina você em uma palavra. Putz, cara, perfeccionista, chato, virginiano. Chato. Chato. Me conta um sonho. Meu restaurante. Melhor parte do seu trabalho? Putz, fazer gente feliz, velho. Mas eu achei que eu ia falar fazer churrasco de novo. Eu ia falar, para com isso, que eu vou ter que botar fogo em alguma coisa aqui no cenário. Traz a pintura. E a pior? A pior coisa da minha profissão, velho, é lidar com gente com fome. Porque todo mundo que tá com fome é insuportável. E normalmente começa a beber e aí vira uma bomba relógio, né? É insuportável. Meu pai com fome é insuportável. É, mas o pai dele calça 48. Então quando você colocar ele na frente do restaurante, por favor, cara. Alimenta muito. Alimenta muito. Meu maior medo é? Meu maior medo é ficar sozinho. Sabia que tu ia dizer isso, cara. Eu tinha certeza que tu ia dizer isso. Minha maior alegria. Putz, cara, hoje em dia, assim, a minha família já é parte de mim, assim, mas eu acho que eu tenho amigos hoje que eu nunca tive na vida. De verdade, assim. E a minha maior alegria hoje é poder contar com esse pessoal, assim. Você incluso. Obrigado. Deixa eu fazer um gancho antes, Maria Gabriela. Você me falou uma coisa que foi uma das coisas mais legais. Momento bonitinho aqui, musiquinha de amor. E aí foi uma das coisas mais legais que eu já ouvi, tipo, na vida. Que a gente sempre quer, a gente sempre deseja o sucesso de alguém. Mas a gente pouquíssimas vezes deseja o sucesso de alguém igual ao seu ou melhor que o seu. E você me fala uma coisa. Toda vez que a gente vai dar tchau, conversa mais sério, você fala, eu desejo pra você o que eu desejo pra mim. E, pô, isso é... Mal clima, mal clima. Eu tô todo errado aqui. Não, isso é muito especial, cara. Uma das coisas mais legais que eu tenho hoje é meus amigos. Não, mas é, cara. E é um negócio que eu sempre falo, cara. Desejo pra ti o que eu quero pra mim, cara. Que não é... Porque sempre tem essa de, ah, feliz ano novo. Tudo de melhor, é o dobro pra ti. Porque tu odeia o cara pra te fazer. Eu quero que tu morra queimado, Lazareta. Sabe? É muito difícil você desejar. Ô, Vinão. A mesma coisa. Vinão, a galera vai assistir o podcast da Ju. Você foi o único cara de deixar o Catarina com a bochecha vermelha depois da Ju, cara. Você lhe calça 46, cara. Meu apelido veio da salsicha. Salsicha, cara. Onde é que a gente parou? O defeito. A maior alegria. Meu defeito... Cara, eu sou muito chato no trabalho com padrão perfeccionário. Acho que isso é o meu... É uma qualidade e um defeito, assim. Mas é defeito que às vezes chega a ser meio até obsessivo, assim, sabe? Cuidado, cuidado. Um arrependimento. Cara, um arrependimento. Não ter dado um soco na cara do Catarina na porta do Dom Duda. Não, eu acho que eu me arrependo... Putz, que difícil. Eu normalmente não me arrependo muito das coisas, não. Mas eu talvez me arrependo de não ter ido antes pra fora. Que eu acho que... Teve um antes e um depois? Mas teve um antes? Tu sentiu um antes e um depois? Total. Eu sou outra pessoa. Eu acho que se eu tivesse ido antes de ter virado subchefe, chefe, pra fora, eu teria visto outras formas de trabalho, assim. Eu passei muito tempo no IVA e eu aprendi tudo, basicamente, tudo que eu sei lá. E aí, a hora que eu fui lá pra fora e vi outro método de trabalho, assim, eu falei pô, eu ia ter sido um subchefe melhor. Mas foi do jeito que você... Foi do jeito que tinha que ser, cara. Exatamente. Eu entendo, aceito, mas foi do jeito que tinha que ser, cara. É um arrependimento, mas eu também não tinha condição de... Eu precisei trabalhar esses seis anos pra juntar grana, pra poder ir pra fora. Não, e foi pra lá mais preparado também. Talvez, chegando lá antes, não tivesse aproveitado do jeito que aproveitou. Enfim, cara, foi do jeito que tinha que ser. Me indica um filme. Putz, um filme, cara. Todo mundo trava nessa, cara. É que é complicado, né? Não, fala, sei lá, cara. Esqueceram de mim. O resgate do soldado Ryan. Olha, Vinão, olhando assim pra você e pra sua história, cara, eu indicaria pro Catarina aquela do Will Smith, que ele era renegado em todo lugar, né, cara? Querido, encolhia criança. Cara, eu acho que assim, vamos lá, eu tenho alguns filmes favoritos. Indico, puta que pariu, Catarina. Caraca, não é possível. Essa foi a pergunta mais difícil de hoje. É, então, pula. Nem a do hot dog, da salsicha do Sul era... Não deixou tão mal. Não. Pula, então, passa. Nossa, vocês estão horríveis no filme. Ratatouille. Não, mentira, entendeu? Não vou indicar um filme. Não, mas é animação, animação sempre é bom. Você já assistiu A Sociedade da Neve? Já, é um baita filme, maravilhoso, cara. Inclusive, fica a dica, é um filmaço, hein? É, muito bom. Tem tudo a ver com cozinha. Isso. Poder, poder. Pior que eu. Não, não, horrível. Nossa senhora, não corta, não corta. Vai, vai. Nossa senhora. Voltou. O que você faz quando ninguém tá olhando? O que que eu faço quando ninguém tá olhando, cara? Eu gosto muito de música. Minha irmã é cantora. E eu adoro ficar no meu quarto com tudo apagado, ouvindo umas músicas novas, assim. Bom, bom. Sua última refeição, o que que você escolheria? Capricha, Vinal. Agora tu tem que vir. Olha, uma... Seria um... Vou dar duas opções. Ou a feijoada da minha mãe. Boa pedida. Já veio bem. Ou a lasanha da minha mãe. É, só não tive... Não tive a chance ainda. Alô, Driedri Pires. Por favor. Acho que uma dessas duas coisas. É, eu acho que... Ou o bife é milanês da minha avó, que infelizmente é falecida, mas... É, é uma das comidas que eu penso, eu sinto o gosto dela na boca, assim. Que demais, cara. Isso é demais. A comida, poder fazer isso é demais, né, cara? E ninguém nunca fez igual, então, infelizmente não vou poder comer de novo. Pessoal, quero agradecer cada um de vocês. Eu acho que... Não preciso agradecer o Vinão. A história desse cara, da família dele, dessa união familiar transpira aqui. Então, acho que isso é a principal lição que a gente toma hoje. Eu acho, cara, só te agradecer, muito, muito, muito obrigado. Câmera sua, microfone é seu, cara, por favor. Ah, eu queria agradecer também o convite primeiro para você, o pessoal aqui do estúdio do Antiácido. Acho que foi uma alegria muito grande poder fazer parte desse projeto. Vai ter a parte 2 com você, sem dúvida, irmão. Se precisar de um Loro José aqui, eu venho de Loro José, não tem problema. Ô, Marco, tá querendo... Ouvi, não, já tá querendo me cortar. Bom, aproveitando que ele tocou em mim aqui, ele me mandou antes de tudo aqui, cara. As músicas que ele ouve lá, quando ele tá... Isso tem uma malena doença, né? Eu tô falando... Dependendo do dia que eu bebo, eu fico soltinho. O quê? Meu amigo, a gente já viu cada uma sua. Aqui, ó. No meio de São Paulo. Eu gosto de uma bagunça. Não, é do Zirigdum, né? É coisa boa. Eu sou meio eclético. O meu Spotify vai de Pericles a ACDC, assim. Então... Tá valendo, tá valendo. Faz parte. Ô, a mexida do cabelo que é boa, né? Eu tirei o cabelo agora, nem dá mais. Mas, pô, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. E você sabe, você é meu irmão. Obrigado. Meus pais te consideram quase da família... Quase não, da família, um filho pra eles. Pô, eu tava viajando, eles foram na sua palestra. Foi, foi demais aquilo, cara. Foi a maior alegria do mundo. Foi demais, cara. E minhas irmãs te adoram. A gente, às vezes, tá jantando em casa e se pega falando da sua história, de alguma coisa que eu aprendi com você. Demais, cara. Só posso agradecer, cara. Prazer, Zastro. Porta tá aberta. O programa é seu quando quiser. Antes do Imo abrir... Faz o seu não, meu. Antes do Imo abrir, nós vamos fazer mais um, cara. Fechado. Vamos fazer lá, vamos fazer o menu degustação. Fechado. Vamos fazer fumaça pra acontecer, irmão. Vamos embora. Pra não perder o costume e ficar gravado. Desejo pra você, cara, que eu quero pra mim. Muito obrigado. Marco, meu querido. Foi sensacional o bate-papo aí com o Vinão. Vinão, prazer te conhecer, cara. E é isso aí. A casa tá aberta. A casa é sua, né, Catarina? Não, esse é o programa de uma outra emissora lá que... Ah, é verdade. É de casa, não é a casa é sua. Não, é de burro que eu sou. A história do Corsa fica pra próxima. É a história do Corsa. Fica, todo mundo pede. Hashtag Vinão conta a história do Corsa. Você coloca assim, coloca o hashtag aí, ó. Dá um pulinho da porta do carro. Não, ó. Não tem aqueles vídeos no Instagram, espera a parte 2. Eu odeio. Pronto. Na parte 2 tem a história do Corsa. É, a parte 2 só vem 6 meses depois. Nunca tá fácil, né? Não, aguarda aí. Segura aí. Pessoal, siga, compartilhe, ativa sininho. Vocês já sabem tudo o que tem que fazer, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Cara, vocês foram demais. Semana que vem estaremos de volta. Se você quer fazer parte disso daqui, quer patrocinar, quer estar junto com a gente aqui, ó, em alguma dessas prateleiras, na televisão aqui do fundo, aonde vocês quiserem, pessoal, entre em contato. E você, espectador, ouvinte, em qualquer plataforma, lembra de entrar em contato com a gente. O meu Instagram vai estar por aqui, do Marco também vai estar por aqui, vai estar Instagram de todo mundo aqui. Vocês entrem em contato, peçam quem vocês querem ver sentado aqui, porque esse programa é feito pra vocês, galera. Até semana que vem. Valeu!